Boa noite, o Jornal do Estado começa falando sobre as celebrações da Semana Santa. Para os católicos, é o único dia que não se celebra a missa. Os fiéis lembram a paixão e morte de Jesus. Os católicos lotaram o espaço onde a Catedral Metropolitana funciona de forma provisória. Neste dia, a igreja não celebra missa nem sacramento. O ritual relembra a crucificação e a morte de Jesus Cristo na Cruz do Calvário. O arcebispo de Aracaju, Dom João Costa, fez a narrativa da paixão de Cristo. Para os católicos, momento de penitência e de profunda reflexão. Nós precisamos muito recordar tudo isso, refazer a história, fazer o memorial e celebrar de novo a mesma história da paixão, constantemente, cada ano. É uma semana de muita penitência, de muito sofrimento, de muito amor. Porque as pessoas amam mais uns aos outros, porque ninguém tem mais amor, né? Logo depois, foi realizada a oração universal. A adoração de Cristo na Cruz é um dos momentos mais emocionantes. Aqui, os fiéis fazem fila para beijar a imagem de Jesus. E é nesse momento que a gente deve adorar a Deus, pedir a Ele pelos nossos pecados, agradecer primeiramente, agradecer a Ele, porque morreu na cruz por todos nós, pagando os nossos pecados. Pecado nenhum Ele fez, mas assumiu a nossa condição de pecadores. Ele veio justamente para nos resgatar, assim sendo salvos por Ele. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo, todos nós já estamos salvos. Salvo. Baixa que correspondamos com esse amor que Ele já manifestou para conosco. E neste momento acontece o sermão das sete palavras e em seguida tem a procissão do Senhor morto. E neste momento acontece o sermão das sete palavras e em seguida tem a procissão do Senhor.